Eu pretendo falar de música, falar de meus parceiros, falar da minha cidade, das nossas ruas, nossos botecos e pontos de encontro. Eu gosto de compor pra caramba, minha profissão e minha diversão ao mesmo tempo. Mas, Orul, eu queria que você continuasse falando daqueles tempos do Levi, cara, tem tanta história. No começo da minha carreira eu já contei Levi, como eu conheci o Bituca. Olá, estamos agora aqui no nosso quadro de culinária. Estou aqui com Eugênia Procópio, proprietária da Confeitaria Momo. Olá pessoal, eu sou Cláudia Brandão e estou apresentando esse novo projeto, centenas e dezenas, que estamos fazendo com muito gosto. Isto não se apaga. Eugênia Procópio. Eugênia Procópio. Eugênia Procópio.